Láia, churra e me raia Jesus está dizendo pra você aqui nessa noite Oh glória, que aqui chegou a cura pra tua depressão Porque esta palavra, oh glória, ela tem poder pra curar Esta palavra tem poder pra libertar E pra dar graça aqui nesta noite Jesus chegou aqui nesta noite E ele está dizendo que ele quer colocar Ele quer descer a chuva sem medida, só minha família Quem quer nessa noite aqui, levanta a mão Fecha os olhos, irmãos, aqui nesta noite, fecha os olhos Largue-me em ti, oh ramasso, que amarras Oh glória, está descendo chuva aqui nesta noite Você quer quem está descendo chuva sobre a tua vida aqui nesta noite sem medida? Oh glória, o que é que você está precisando? Oh glória de Deus aqui nesta noite E que Deus, eu quero esta chuva sem medida Oh glória, eu quero esta chuva Oh glória pra inundar meu ser Oh glória pra devastar Essa tristeza Pra devastar Esta angústia Pra devastar Oh glória esta solidão Oh glória, obrigado Que colocar na minha alma Oh glória esta noite nesta cruzada Tem chuva E Deus se medida Que está descendo Sobre a sua vida E ele